Os boletos já chegaram pra eu pagar, e eu paguei e fiquei com R$2,20 na minha conta. Também já chegou aqui, ó, a primavera e a gente não coletou absolutamente nada. Então a coisa aqui, gente, na nossa cidade em Medieval Dynasty está bem precária, gente. Como que eu vou conseguir dinheiro? Hoje eu vou fazer uma coisa aqui, ó, vai ser sério, hein? Esse vídeo é sério, porque hoje a gente vai começar o nosso império financeiro aqui nesse jogo, cara. Só que antes de mais nada, pra isso a gente precisa de mudanças. E a primeira mudança vai ser eu tomar um banho. Eu tô sujo de esmundo aqui e ninguém tá nem querendo conversar comigo. Então bora, chega de ser porco. Vamos tomar um banho aqui, ó. Entra na água, aí limpa tudo, limpa a careca. Quem quer limpar mais, ó, é muito raso. Vai pro fundo, vai pro oceano. Vamos tomar banho lá no oceano, ó, vai. Caramba, mano, agacha, rola aqui, ó. Não quer tomar banho, velho. Tá vendo? Não sou eu, é o meu personagem, gente. Ele é anti-banho, ó. Ele não quer tomar banho de jeito nenhum. Não adianta. Olha lá, tá vendo? Aí agora sim, ó. Beleza, tomei banho. Achei que era minhas roupas, que já tava podre. Não adiantava nem mais tomar banho. Mas não, eu só precisei entrar aqui, ó, quase que no meio do mar aqui. Aí foi, ó. Top. Agora que eu tô limpo, eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente vai construir aqui a única coisa que me deu dinheiro até agora nesse jogo. Porque eu já vendi faca, já fiz a plantação aqui. Foi um caos, né? Veio a primavera, a gente não colou quase nada. A gente não fez dinheiro nenhum disso aqui ainda. A gente ainda tem que melhorar muito aqui a nossa plantação. Mas uma coisa que me deu muita grana foi a caça. Eu fiz um vídeo aí, mostrei pra vocês a caça. E, gente, eu vendi o saco, lá vendi os negócios. Deu muita, muita grana. E agora a gente tem a plantação ali, que vai sair algumas coisas. Dá pra gente fazer umas sopas e tal. Vamos ver se a gente faz dinheiro com a caça de novo, fazendo outros itens com a carne. Só que pra isso, no vídeo de hoje, a gente vai construir a Vila dos Caçadores. Pois é, a gente já fez aqui, ó, a nossa Vila dos Lenhadores, que tá aqui funcionando 100% sem parar, ó. Tá todo mundo aqui trabalhando, ó. Cara, isso aqui eu achei tão legal, velho, de fazer. Ficou muito, muito legal. E hoje eu vou fazer a Vila dos Caçadores. Só que, antes de mais nada, eu preciso muito da ajuda de vocês, deixando o likezão aqui nesse vídeo. Pô, tem, sei lá, 500 pessoas assistindo, tá dando 100 likes. Não, não, não. Dá o likezão aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve pra não perder nada aqui, ó, de Medieval Dynasty. E outros jogos de sobrevivência e construção que eu trago aqui no canal. Beleza? Bom, gente, a nossa Vila dos Caçadores vai ser aqui, ó, do outro lado dessa rua. Vai ser bem aqui. E por que que eu vou fazer aqui, ó? Porque logo aqui do outro lado tem um monte de búfalo. Tem um monte de búfalo ali, velho, ó. Dá pra ver eles aqui de longeão. Tanto ali, aqueles sanguinários que eu consegui derrotar eles, ó. Tá ali, ó. Mas com muita dificuldade, porque é difícil. Então eu vou fazer a Vila desse lado, porque aí eu acho que eles conseguem ali ir caçar eles muito bem. Falaram que se eu tirar muita árvore e tal, eu acabo destruindo o respawn e não dá mais carne nenhuma. Porém aqui, ó, a gente tem uma Vila de Caça que tá bem aqui, ó. Tá bem aqui nossa Vila de Caça. E aqui não tem respawn de mais nada aqui. Não tem respawn de mais bicho algum nessa nossa região aqui da nossa cidade. Só que ele continua aqui, ó, coletando a mesma quantidade. Olha, o alojamento de caça aqui, ó. Ele tá marcando ali, ó, 4,75 por dia de produção de carne. E essa já era a quantia que tava me dando antes. Então assim, não mudou nada. Ele tá dando aqui, ó, 14 de pena. Tá dando 2 aqui, quase 3 ali de carne seca. E 4 ali, ó, de produção de carne normal. Só que essa produção tá muito pouca, porque praticamente, cara, essa produção tá dando pro meu pessoal aqui comer e acabou. Não tá sobrando nada. Então a gente precisa aumentar essa produção de carne. E também vou colocar uma casinha aqui específica só pra coletar pena. Porque falaram pra mim que pena dá bastante dinheiro, se acumula bastante aí. E no final do ano, por exemplo, eu vou lá e vendo todas essas penas. E eu falo final do ano, né, porque aqui a gente passa 4 estações aqui. E cada estação é quase que um vídeo, né? Tô até pensando em mudar aqui a quantidade de dias por estação e colocar 10 dias. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acham. Será que eu coloco 10 dias por estação? Tá com 6 dias aqui. Eu tô achando muito rápido. Quase não dá pra fazer nada. Já muda de estação. Então eu tô pensando em colocar 10 dias aqui, porque aí vai dar um pouquinho mais de folga pra gente poder fazer as coisas. E se a gente quiser pular de estação, a gente só dorme até a próxima estação. Bom, gente, recados dados. Agora tá na hora da gente colocar esse projeto aqui pra funcionar, né? E eu vou começar colocando a cabana de caça. E é uma coisa, ó. Liberou aqui pra mim também. Agora há pouco, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo. Liberou aqui, ó, a última casa, velho. E o nome dela é só casa. Tem aqui, né, a casa pequena simples. Depois tem a casa simples. E agora tem a casa. Qual que é a diferença da casa pras outras? Gente, eu acho que muda. Mas a parte interna, será? Será que não é cama no chão? Deve ser cama normal. Se for, tipo, cama normal, tal, né? Os negocinhos mais bonitinhos, mais ajeitados. Todas as próximas casas agora vai ser tudo casa. Eu não vou fazer mais nada de casa simples, nem casa pequena, não. Vou fazer tudo casa, tudo negócio legal. Bom, cadê aqui? Deixa eu vir aqui em sobrevivência. E tá aqui, ó. Alojamento de caça de nível 1, né? Ainda tem aqui, ó. A 2 pra liberar, só que só vai liberar com 1.000 de sobrevivência. A gente ainda tá ali, ó, com 650. Então falta bastante. Então vamos colocar essa aqui mesmo. Bom, quantas casas eu vou fazer? Aí que tá, né? Eu acho que eu vou fazer quatro casas. Mas fala quatro. É, quatro. Tem um monte de bicho aqui pra pegar. Tem uns pássaros aqui, tem pato, tem javali. Mano, tem um monte de bicho aí. Dá pra todo mundo pegar. Então eu acho que eu vou colocar aqui. É umas quatro mesmo. Vou colocar aqui, ó. Uma aqui assim. Beleza. Pega o meu machadinho aqui pra poder enxergar. Aí pega outra aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar outra aqui assim, ó. Essa parte aqui de trás... Ah, Paula. Mas você vai matar toda essa parte aqui de trás? Vou. Eu acho que eu só vou usar esse comecinho aqui mesmo. Essa parte aí toda de trás eu acho que eu não vou usar, não. Por enquanto, né? Às vezes me dá uns cinco minutos que eu não vai ver. Eu já fiz mais um monte lá. Ó, coloca outra aqui. Mais espaçadinha. Beleza. Vou colocar essa última aqui assim, ó. Ó, aqui vai ser a vila dos caçadores. Será que eu faço assim ou eu faço uma vilinha tipo duas casas, uma de frente pra outra e uma fogueira no meio e tal? Será que ia ficar interessante? Verdade. Eu tinha pensado assim também, só que acabei não fazendo. Colocaria aqui, ó. Duas aqui. E duas aqui assim, ó. E um negócio no meio e tal. Ah, mano. Eu tô esquecendo das casas deles, né? Onde é que eles vão morar? Não, peraí. Refaz isso aqui. Refaz. Tá errado. Tá errado. Porque onde eu vou colocar as casas aqui? Eu esqueci completamente disso, cara. E olha que eu fiquei aqui mó cota, vendo, olhando espaço, falando, não, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Esqueci disso. Não, peraí. Fazendo o seguinte, ó. Eu tenho que colocar as casas também, né? Tudo nesse espaço. Eu posso colocar uma casa e um deles. É, pode ser. Só que eu já vou construir a casa normal. Nossa, mas aí a casa normal é muito grande, né? É até quatro pessoas, ó. Mas tem uma questão também, né? Quais os materiais que essa casa aqui utiliza pra poder construir? Porque senão eu vou ter que construir quatro dessas casas aqui, ó. Tá certo que a gente tem casa lá, ó, com uma pessoa só em cada uma. É verdade, a gente tem quatro casas, uma pessoa em cada uma. Só que ainda eu vou fazer o lugar de escavação lá. Não, a gente vai ter que construir casa mesmo. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer então, ó. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como vai ser uma vila e vou ter que colocar casas aqui e tudo mais, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Já que eu não quero aquela parte lá de trásão, eu vou colocar uma casa bem aqui no meio. Aí, assim, ó. Pega aqui o cartelinho, ó. Coloquei essa casa aqui bem no meio. Aí, do lado dela aqui, eu vou colocar uma cabana de caça, ó. Coloco uma cabana de caça desse lado aqui assim. Beleza. Aí, eu tenho que fazer outra casa. A outra casa eu vou colocar ela bem aqui, ó. E, assim, ó. Tô colocando essa casa aqui, ó. Só que eu não sei se a gente vai ter material pra fazer construir todas elas. Porque eu não sei se ela vai tábua, se vai algum material diferente pra tá construindo. Qualquer coisa, a gente tira ela, coloca uma casa simples e depois a gente vem e constrói essa casa aqui. Aqui tá bom, vai. Aí, beleza. Não, tá ótimo. Aí, já tem uma cabana de caça. Deixa eu ver aqui, ó. Pega isso aqui. Aí, agora eu tenho que fazer mais uma. Coloca mais outra aqui, ó. Desse lado assim, ó. Qual é o limite aqui, ó? Esse aqui é o limite? Tá, esse aqui é o limite. Deixa meio que assim pra cá. Aí, ó. Aqui é assim, beleza. É pra fazer, tipo, uma vila mesmo. O negócio é pequenininho. Tá todo mundo aqui, ó. Aí, já tem duas casas. Vou colocar a terceira casa aqui. Ah, tem que tirar isso aqui fora, ó. Cadê minha pá? Ah, minha pá quebrou. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui. Preciso de cinco gravetos. Vamos lá. Vamos pegar graveto aqui. Agora que eu tenho esse negócio assim, ó. Ficou muito mais fácil, ó. Aperto. Vou aqui rapidão. Pego o graveto. Aí, beleza. Aqui já dá pra fazer. Faz aqui uma pá. Aí, tira essa tora aqui. Nossa, já tá muito de noite, cara. Ah, mano. Eu não fiz uma pá, cara. Eu fiz uma enxada, velho. Nossa, era pra ter feito uma pá e eu fiz o negócio errado. Eu fiz a enxada, cara. Não, peraí, ó. Tá muito de noite já, cara. Eu não tô enxergando absolutamente nada aqui. Deixa eu ir aqui, ó, pra minha casa. Vamos dormir. Amanhã cedo a gente volta aqui. Nossa, os moradores aqui, ó. Tão sem água e tão sem comida. Vixe, mano. Os moradores já ficaram sem comida. Eu vou ter que fazer uma caça aqui pra abastecer de comida, porque lá eu vou recrutar mais gente. A gente não tem comida. É, eu vou ter que caçar pra encher aqui de comida, pra depois eu continuar aquela construção lá, hein. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar água aqui, porque tem dois ali que já estão sem água. Deixa eu ver se eu tenho o balde feito aqui. A gente já pega ali água rapidão. Ó, eu tenho nove baldes aqui, ó. Pega tudo. Beleza, vamos encher aqui, ó, rapidão de água e colocar no armazém. Aí, o pocinho aqui. Vamos lá. Criar. Balde de água. Faz os nove aqui. Aí, boa. Já fez tudo. Vamos colocar ele... A água coloca onde mesmo? Acho que aqui, né? Não é de alimento, né? A água é um alimento também. Ó, o vazio. Nossa, acabou toda a comida, velho. Acabou tudo. Só tenho três carnes assadas, mas nada. Minha cidade tá falindo, cara. Meu Deus, mano. Socorro. Ó, coloquei água aqui. Vamos ver se vai baixar o número aqui. Aí, baixou. Bom, a gente tem que caçar. O bicho que mais dá carne aqui, realmente, é aquele bisão ali. Aquele bicho do Zinfa, né, cara? Aquele bicho aqui é... Nossa Senhora, velho. Mas não vai ter jeito. A gente vai ter que ir atrás dele. Ó, eu tenho o dardo de madeira, eu tenho a besta também. Eu tenho também algumas lanças aqui, né? Beleza. A lança tá no três. Bom, eu vou ser um prefeito digno, corajoso. E eu vou caçar aqueles bichos ali e colocar comida no prato, na mesa desse povo aqui dessa cidade, velho. Cadê esses bichos? Tá ali, ó. Só vamos. Tá, mano. Pior que tem três agora, ó. Da outra vez só tinha dois, ó. Tem três. E se eu atirar em um e os outros ir atrás de mim, eu tô muito lascado, cara. Esse bicho aí dá um dano no desgramento, velho. Sério. Carrega o negócio. Mano, isso aqui demora muito pra carregar. A real é que eu devia comprar logo, mano. Os dardos de ferro e também aqui, ó. Uma besta de ferro. Tinha que fazer isso. Mas, por enquanto, a gente tem essa aqui e a gente vai dar conta. Vai. Atirou. Carrega. Ó lá o outro lá, ó. Ó o outro lá já querendo vir, ó. Que isso, mano? Eu guardei o negócio. Era pra carregar. Não erra e não carrega, não. É só apertar de novo, né? Vai. Atira. Ele tá vindo, ele tá vindo. Corre, corre. Corre que esse bicho aí te sobe e dá uma. Vai que a gente tira a vida dele aos poucos. O negócio é tirar a vida aos poucos. Ó, carrega o negócio aqui. Carrega o trem. Daqui será que acerta? Deixa eu ver. Ó, acerta, pô. Ó, agora ele vai começar a correr. Ele vai começar a andar pra trás, ó. Porque ele tá ferido, tá vendo? Vamos ferir o outro ali também. Aí, ó, na cabeça. Fih, aqui, ó, vai ser top, ó. Essa vila aqui dos caçadores vai ser como? Ó a vida dos caras aqui, ó. A vida dos caras vai ficar na beiradinha aqui atirando, velho. Ó, ó, ó. Ó, eu só não posso perder o outro de vista lá, hein. Porque senão ele cai. Como é que a gente pega? Vai, mais uma. Aí, agora eu acho que a gente começa a ir atrás deles, ó. Pira mais uma aqui. Aí, ó, um caiu. Um é nosso. O outro não caiu. O outro tá lá na frente, lá, ó. Cara, eu vou pegar esses três aqui, velho. Será que daqui acerta lá? Deixa eu ver. Mira bem pra cima, assim, ó. Ó. Foi. Cara, tá acertando, velho. A besta é vida. Aí, caiu. Só tem mais aquele. Ah, eu tava com medo aqui. Por quê, velho? Tá fora. Ó. Babinha. Aí, eu vou até encarar esse aqui, filho. Pode vir. Pode vir bravo aí. Tô nem aí. Pode vir, não. Calma aí. Ai. Ah, mano, ele é muito rápido, velho. Não dá pra correr disso, não. Aí. Calma, carrega. Carrega. Vai. Mais uma. Bora. O pessoal ainda falou que caçar é difícil? Caçar não é difícil nada, mano. Olha aí. Ele só precisa ter habilidades. Aqui, ó. Ele passou d'água, velho. Agora lascou. Vem aqui atrás. Aqui não vai me acertar, né? Eu acho que não. Vai. Nó. Aqui é caçador, pai. Segura. Olha aí. Já era tudo nosso. Agora é só esfolar. Aqui, ó. Pega tudo. Olha aí. Me deu 70 carnes. Ah, o pessoal tá com fome lá, ó. Eu vou chegar como? Com barranca de carne. Como é que tá meu peso aqui? Nossa, mano. Vai dar pra eu pegar, acho que, só mais um. Vou ter que ir lá descarregar. Depois eu volto aqui, ó. Guarda a arma, né? Ó, pegar mais esse. Aí o outro tá bem aqui na frente. Não tá difícil, não. Então, beleza. Esfola mais esse aqui. Aí, que maravilha, ó. É, eu tô começando a ficar pesado. Deixa eu ver. 98%. É, se eu pegar o outro aqui, eu acho que eu não ando mais. Ó, só aqui já deu 140 carnes, velho. É muita carne, mano. É muita carne. Se eu vendesse isso aqui, eu já fazia uma grana. Mas, a gente vai colocar lá pra todo mundo comer. Então, eu vou levar essas carnes lá e eu já vou assar elas também. Eu vou assar 140 de uma vez. Vou colocar lá pra todo mundo e já era. E agora eu tô chique, né? Então, como eu tô muito chique, eu vou usar o quê agora? Vou usar a nossa cozinha, rapaz. Olha aí. Cozinhona que a gente fez aqui, ó. No vídeo passado, top. Aqui, ó. Carne. Eu podia tentar fazer algum ensopado, alguma coisa, né? Ah, é. Mas ainda tem que comprar e tem que fazer tigela. Não, 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 não. Vamos fazer aqui, ó. Churrasco. O que o pessoal gosta de comer é picanha. Vamos dar picanha pra todo mundo. 140 picanha na brasa. Bora. Olha lá, o tamanho da picanha aí, ó. O tamanho da carne na brasa. É isso que o povo gosta, fi. Vai. Aí, já foi a 140. Agora a gente vem aqui. Ó. Novo nível. Produção. Top. Coloca tudo aqui pra todo mundo, ó. Aí, coloca 140 aqui. Aí, ó. Top. Agora ninguém mais vai ficar com fome. Cadê que negocinho de fome, H? Já sumiu. Top. Beleza. Vamos voltar lá. Eu vou pegar aquele outro que tá lá no chão. Vamos continuar colocando os projetos ali e tudo. E aí, aquela. Vamos pegar um monte de material. Vamos levar pra lá e vamos começar a construir essa vila aí, ó. Dos caçadores. Cadê o outro? Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Tamanho do bicho. Meu, spawnou três dessa vez, cara. Que top, velho. Meu, isso aqui dá muita carne, esse bisão. Sério. Eu nem vi ali quantos coros deu, né? Nossa, eu acho que deu tanto coro. Você pode fazer o saco com esses coros? Ó, tô no total agora de 90 coros, velho. Novo nível de caça, eu também desbloqueei. Top. Depois eu coloco esses pontos. Bom, vamos colocar ali agora os novos projetos. E só com essas 90 aqui, é verdade, né? Só com esses 90 sacos que eu posso fazer, é pra gente comprar mais semente e aproveitar a próxima estação, né? Eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Pega aqui a pá. Tira essa torinha daqui. Aí, beleza. Pega aqui o martelinho de construção. Vamos colocar agora mais uma casa. Vai. Eu tô fazendo assim, intercalado. Uma casa e eu coloco uma cabaninha de caça. Tem duas cabaninhas de caça e três casas agora. Vamos colocar a outra aqui. Beleza. Aqui tem um, dois. Tem dois negócios de caça. Agora vai um de caça aqui e um ali. Aí já era. Fechou as quatro casas aqui de caça. Só que vai faltar uma casa, né? É verdade. Tá com três aqui, ó. Falta colocar uma casa ainda. Deixa eu colocar aqui a cabana de caça que falta. Aqui, ó. Coloco uma desse lado. Coloco a outra desse lado aqui. Vai ficar faltando uma casa. Aí, ó. Vai ficar faltando uma casa, ó. Caramba, velho. Pior que o espaço dessa casona aqui, daria uma casa normal da pequena, né? Eu não sei se tem diferença, assim, deles gostarem mais da casa, entendeu? Dessa casa, se você é mais confortável pra eles ou não. Ó, se eu colocar uma outra casa aqui, vai ficar um negócio muito feio, cara. Tem que terminar igual. Deixa eu pensar aqui o que dá pra fazer. Pera aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Tira isso aqui. Ó, eu vou tentar fazer de uma forma diferente aqui, ó. Tira essa. Vamos ver se vai dar certo essa forma que tá na minha cabeça aqui, ó. Tira isso aqui. Beleza. Aí agora, aqui, ó, a gente coloca outra casa. Deixa eu ver se entra uma casa aqui. Ó, uma casa aqui. Ah, mas não vai dar. Nossa, essa casa é muito grande, velho. É enorme. Olha isso. Pô, os caras vão morar aqui nas cinco estrelas, mano. Ó, outra casa aqui, ó. Só daria pra colocar uma cabana de caça ali. Ou não, né? Dá pra colocar duas aqui, ó. Ó, dá pra colocar uma aqui assim. Ela vai aparecer, ó. Não vai ficar fechadão, não, ó. Vou ver, traz mais pra cá. Uma aqui assim, ó. Ah, não, ó. Teria que colocar uma aqui. Teria que assim, mais ou menos, ó. Tá, tira essa aqui, ó. Pera aí. Ah, tá difícil, hein? É apertadinho aqui, cara. É pequeno. Ó, pra elas ficarem de quina. Deixa eu ver. Só se eu trouxesse pra cá assim, ó. Uma aqui. Deixa eu ver. Tira essa aqui de novo. Vamos acertar isso aqui. Ó, as duas assim, ó. Ah, não ficou muito legal isso aqui, cara. Tá estranho, tá estranho. Vou tentar outro esquema aqui. Pera aí. Vou tentar fazer outro negócio. Ó, pega aqui mais duas cabaninhas de caça. Coloca uma aqui assim, ó. Pega outra e coloca aqui. Assim já vai dar pra gente as quatro que eu quero, ó. Beleza, ó. Tem quatro cabanas de caça aqui agora. Agora faltam as outras duas casas. Deixa eu ver se eu consigo colocar duas aqui de uma forma mais interessante. Ó, dá pra colocar essa outra aqui, ó. Ah, acho que eu consegui fechar a vila, ó. Aí ficou uma casa, uma casa. Cabaninha de caça do lado. É. Só não ficou interligado, né? Tipo assim, uma casa, uma cabana de caça. Uma casa, uma cabana de caça. Mas ficou a vilinha aqui, ó. E terminando com as cabaninhas de caça. Mas essa aqui, ela ficou muito de lado, será? Ah, peraí, tira ela aqui, ó. Deixa eu colocar ela de novo. Aí, aqui assim. Beleza. Essa outra aqui, eu acho que ela ficou só muito longe. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais pra trás. Aí, assim, ó. Boa. É que, de verdade, isso aqui ia ficar muito melhor se eu fizesse com as cabanas menores, ó. Essa aqui cabe três pessoas, ó. Essa aqui seria, nossa, top demais, ó. Porque eu colocaria ela aqui assim, ó. Depois eu passaria ela pra pedra e tal. Mas, eu não sei como é que é a parte interna dessa casa. Então, a gente vai ter que construir uma pra gente ver como é que é. Dependendo de como for a parte de dentro dessa casa aqui, ó. Se realmente mudar, né? A questão dos móveis e tudo mais, a gente continua assim. Se não, a gente pega e a gente troca. Beleza? Aqui, essa casa aqui não dava mais pra ir pra trás, né? Tão no limite aqui por conta da água. É. Bom. É isso, gente. Vai ficar assim a nossa vilinha aqui de caçadores. Agora é construir. Bom, vamos lá. Eu vou começar... Deixa eu ver. Vou começar por essa casa aqui atrás, ó. Porque se tiver que destruir, a gente já destrói essa casa aqui atrás e já refaz aqui bonitinho. Vamos lá. 14 pedras. Ah, essas pedras aqui eu vou pegar pelo chão mesmo. Bora. Vamos coletar 14 aqui rapidão. Ó, já tô com as 14 pedras aqui. Bora colocá-las aqui, ó. Foi. Ó, o chão já é diferenciado. Parece, pelo menos, que é diferenciado, né? Vamos ver aqui. Tora. 9 toras. Aliás, ia mais, né? É o que eu tinha. Ó, falta 3 toras. Bom, tem algumas árvores aqui atrás. Já vou pegar todas essas árvores aqui mesmo. Essa aqui, até que essa aqui tá legal, né? Vai ficar bonitinha na foto. Vamos tirar essas aqui, ó. Mas vamos colocar aqui. Pior, gente, que eu tô na cabeça assim, ó. Você devia ter feito a casa simples. Porque a casa simples, gente, eu acho que ia combinar mais com o aspecto aqui de caçadores, mano. Nossa, mano. Eu tô muito com isso na cabeça. Faz com a casa simples. Essa aí não vai ficar legal. Essa não vai ficar interessante. Eu quero fazer enfeitos aqui no meio também e tal. Eu acho que isso aqui não vai ficar legal, cara. Porque se eu passar a casa simples toda pra pedra e tal, já vai dar o conforto suficiente pra eles. Acredito eu. Aí não precisaria dessa casa aqui. Porque lá não tá falando que essa casa dá mais conforto, entendeu? E agora, será que eu continuo construindo aqui ou eu altero as casas? Aí, eu vou continuar construindo pelo menos essa pra gente ver, vai. Ó, tora, graveta, vendo? Ela vai ser assim, ó. Ou seja, ela vai dar o mesmo conforto, por enquanto, na parte externa do que qualquer outra casa. Só vai mudar que ela é maior, ó. Aí é maior a zona. Aí, acabou aqui todos os materiais. Deixa eu ver lá em cima. É palha e o quê? Ó, é palha e tora. Beleza. Deixa eu pegar lá agora. Tora, palha e graveto. A nossa base. Ó, graveto tem uma renca. Pega aqui, deixa eu ver. Pega 60 aqui, beleza. Palha pega bastante aqui. Pega umas... Deixa eu ver. Pega umas 100. Ó, pedra já tem 79 aqui na base, ó. Porque o pessoal tá coletando. O material, não, ó. Já tem 125 tora. Pra construir, gente, vai ser rápido. Não vai demorar pra construir, não. Porque o material aqui, o pessoal tá pegando muito material já. Agora, o problema é levar as toras, ó. Vamos levar, deixa eu ver. Vamos levar 14. Por que que tá me pesando tanto assim, ó? Tira esse crânio aqui. Ó, o couro. Guarda tudo o couro. Aí, só o couro foi de 20 e poucos quilos. Ah, eu tô com 70 carnes aqui também no inventário, né? Beleza, deixa eu guardar essas carnes aqui tudo. Vamos lá. Aí, bora terminar essa casa aqui pra gente ver esse layout aqui interno, como é que é. Cara, se for igual, mano. Eu vou desmontar isso aqui na mesma hora. Porque aí, essa casa aqui muito louca, tal, grande assim, eu vou construir depois, velho. Se não tiver muita gente na minha vila, tal, entendeu? Aí, eu acabo construindo ela. E... Ó, já acabou o quê? Graveto? Caraca, mano. Vai graveto pra caramba. Nossa. Caraca, e olha que eu peguei muito graveto. Ah, é 10 graveto cada negócio aí, cada parede que vai, né? Nossa, é por isso. Deixa eu ver a parte interna aqui. Aqui é só a tora. A parte aqui de trás é que falta graveto, né? Só faltou os gravetos mesmo. Deixa eu pegar lá rapidão. Ah, aqui em cima, deixa eu ver. Já coloquei a tora? Já também. Beleza, vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Ó, já coloco essas pedras aqui que eu fico mais leve. Agora é a hora da verdade. Vamos ver essa parte interna dessa casa aqui, qual é que é. Ó, fiz aqui. Não vou nem construir pro lado de dentro. Vou construir pro lado de fora, pra gente entrar e ver como é que vai ser. Põe aqui, tal. Só essa partezinha aqui agora, ó. Foi. Casa concluída. Ó, casão, tal. Beleza. Entrou. As camas no chão nojenta, cara. Ó, as camas no... Ah, não, velho. Só cabe mais gente, meu. Pra que que serve essa casa desse tamanho? Eu não tô entendendo. Decorar. Aqui, ó. A gente pode mudar as decorações. Deixa eu ver. Aqui são tapetes, ó. Beleza. Nesse outro. Ué, as decorações são só tapetes? Ué, é só tapete aqui o quê? Essa variante já está selecionada? É sério que a única decoração que a gente pode fazer nas casas são tapetes? Ah, não, cara. Negativo. Negativo, gente. Gente, vou fazer o seguinte. Eu vou construir a casa menor, só que eu vou fazer ela de uma outra forma. Vou mudar o material dela, vai ficar muito mais top que essa casa aqui. Depois, deixa pra mim nos comentários pra que que serve essa casa grande aqui. Só porque cabe quatro pessoas dentro. Mas nada, é só isso, né? É tipo assim, pra gente otimizar espaço. Não tem muito espaço. Coloca essa casa, cabe quatro pessoas. Ou seja, um casal e dois figos. Eu acho que é pra isso. Não é possível, cara. Bom. O material volta, pelo menos. Veio três gravetos, é isso? Ó, uma tora e quatro. Volta metade no material? Eu não sei se volta metade no material ou se volta tudo. Só sei que, ó, eu vou demolir todo esse negócio aqui. Ah, não. Nada a ver. Nada a ver essa casa, velho. Nada a ver. Aí, desmonta tudo. Pior que tem que desmontar coisinha por coisinha, ó. Nossa, velho. Dá um trampo pra construir e dá um trampo pra desmontar também. Aí, tira a estrutura. Tira o piso. Já era. Acabou essa casa. Já vou tirar essas outras aqui também, ó. A gente não vai mais construir delas. Esquece essa casa aqui grandona. Vou construir a primeira casinha e vou mudar ela. Vai ficar bem louca, mano. Agora, deixa eu ver. Como é que a gente vai fazer o design aqui? Agora mudou tudo, né? Eu vou ter que refazer tudo. Vou ter que refazer tudo, mano. Deixa eu ver como é que eu vou construir. Pera aí. Pega a casinha menor aqui. Coloca essa. Deixa eu ver se consigo colocar duas aqui. Meio que pra fechar essa passagem aqui, ó. Ó. Aqui eu já consigo colocar duas bonitinho, ó. Casinha de caça aqui. Ó. Já ficou muito melhor, velho. Nossa. Ficou muito, muito melhor. Já tem duas casas ali, ó. Só preciso de mais duas casinhas aqui. Olha só. Coloca a outra aqui assim no meio. Aí, ó. Eu coloco essa aqui aqui. Pego mais outra. Coloco ela aqui. Olha o espaço que a gente economizou, cara. Vai ficar bem mais da hora. Aí, põe um negócio de caça aqui. Eu devia ter feito isso desde o início. Na verdade, era isso que eu queria fazer desde o início. Só que eu acabei não fazendo. Se tivesse feito isso desde o início, eu teria economizado muito tempo. Vocês não têm nem noção. Acho que eu vou até dar um corte nesse vídeo aí. Pra vocês não perderem tanto tempo, cara. Aí, ó. Beleza. Agora sim, ó. Põe aqui em construir. E agora aqui é o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui de um material diferente. Põe aqui, ó. O chão. Ah, faltou três pedrinhas. Tá. Deixa eu buscar pedra. Já vou dormir também. A gente já volta aqui e faz tudo. Aliás, eu tô com muito peso, né? Deixa eu pegar três pedras aqui no chão mesmo. Porque eu tô cheio de material. A gente já consegue colocar algumas toras aí, ó. Vou achar mais duas aqui rapidão. Aí, ó. Coloca aqui. Beleza. Coloca aqui a estrutura. Agora, as paredes aqui é o seguinte, ó. Vamos editar a parede. E eu vou colocar... Deixa eu ver. Ó. Muros com janela. Eu vou colocar de... Ó. Tem de taipa, madeira e pedra. Eu vou colocar de madeira. Olha só. Vai ficar muito mais da hora essa vila agora. Vai ficar muito louca, velho. Vai. Muda isso aqui também, ó. Aqui, portas de madeira. Se liga. Muito mais louco. Agora sim, tá uma vila de caçadores. O teto também. Eles merecem. Vou colocar um teto aqui melhor. Chega desse teto aqui, ó. De palha. Vamos fazer aqui, ó. Um teto de madeira. O outro aqui é do quê? Ah, tem o teto aqui, ó. De madeira e tem o teto de tábua. Qual que é a diferença do de madeira pro de tábua? Fiquei curioso, hein? Mas eu vou fazer já o de tábua. Ó. Só trazer as tábuas pra cá. Beleza, já deixa eu alterar toda essa casa aqui pra não fazer besteira depois, né? Aí, beleza, ó. Alterei tudo aqui. Tá de noitão. Tô sem tocha. Vou lá dormir e pegar mais material. Aí, ó. Já tinha que tá chovendo, cara. Nossa, essa chuvinha aqui é chata, hein? Primavera só chove, cara. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui, ó. Não, pedra a gente tem bastante, ó. Tem 79. Vou pegar 40. Já era. Vou ter que vir aqui várias vezes pegando, ó. Vou pegar 20. Beleza. Agora a tábua. Tábua a gente tem 111, ó. Dá pra fazer lá tranquilo. Vou pegar 26. Deixa eu ver. Eu acho que eu já não vou andar direito, ó. Ah, não. Ele tá andando. De ladinho aqui anda mais, ó. De frente assim não anda nada. Mas de ladinho dá pra chegar lá. Vamos lá. Aí, chegando de ladinho. Boa. Vai. Coloca aqui o telhado. Ah, olha o telhadinho como é que é, cara. Nossa, que legal, velho. Ó. Mano, ficou bonito, velho. Gostei, hein? Ah, esqueci de pegar a tora, cara. Ah, mas também eu já vim mega pesado. Não ia dar pra trazer mais nada mesmo. Põe as tábuas lá em cima. Já acabou as tábuas. Nossa. Bom. Vou colocar as pedras aqui em tudo, ó. As pedras, pelo menos, a gente já vai completar tudo, ó. Tem que trazer... É, dá até pra trazer material por material, ó. Acabou pedra. Aqui faltou uma pedra, ainda tem pedra aqui do outro lado. Nossa, vou ter que trazer, literalmente, material por material. Bom, eu vou pegar só pedra, então. Depois a gente pega só tora. Vamos fazer assim. E, ó, o que eu falei pra vocês que é quase praticamente uma estação por vídeo. Olha lá. Já tá chegando no final da estação, cara. E a gente não fez nada, não. Vou fazer isso agora, mano. Vamos aqui, ó. Personalizar jogo. Ó, duração da estação. Seis dias. Eu vou colocar dez, ó. Só que isso aqui só vai alterar na próxima estação. Na próxima estação terão dez dias aí pra ela passar. Porque seis, não dá pra fazer nada. Ó, vamos colocar aqui, ó. Já coloca, deixa eu ver. Não, deixa essa tora pra lá, né. Faz aqui. Tem aqui também. Esse aqui, eu acho que dá pra realocar ele, hein. É, tá mal colocado esse aqui, peraí. Peguei fora. Põe ele mais aqui assim, ó. Aí, beleza. Agora ficou melhor. Coloca aqui. Aqui faltou um, né. Aí, boa. Agora, vamos terminar aqui, ó. Essa é a nossa primeira casa. O material não vai dar pra tudo. Ó, já acabou. Bom, agora é só trazer tora. Praticamente, só tora. E depois, só tábua. Beleza. Tá fácil aqui de construir, cara. É mais fácil construir assim do que construir de galhos, carambaquatos, que tem que pegar um monte de recurso, parece. Guarda todo esse material aqui. Cadê as pedras que sobrou? Ó, 25 aqui, ó. Guarda tudo. E agora, só tora. Cadê? Ó, tem 113 toras. Eu consigo pegar quantas aqui? 50. 135 quilos? O meu carinha tá andando com 135 quilos, cara, ó. Tá no limite aqui também. Mais um pouquinho e nem anda mais, ó. Ó, de frente é devagarzinho. De lado é o esquema. Ó. Aí, já vamos deixar essa aqui, ó, no jeito. Vai. E... Essa parte aqui de cima. Nossa, e a tora vai que vai, hein? Ó lá. Eu tô com 40 e poucas toras, ó. 38 toras. Meu Deus, mano. Ai, tinha que trazer tava, cara. Ô, meu Deus, velho. É, vamos por etapa, né? Ó. Essa aqui foi. Deixa eu ver. Tem a parte interna aqui. Ó, tem aqui. Vai mais duas toras. Beleza. Ó, casinha feita, aconchegante e tal pra três pessoas aqui. Tá bom, pô. Vai, põe essa parte aqui. Agora eu tenho que alterar todas essas casas aqui, ó. Nossa. Era um trampo. Aqui eu acho que eu também vou alterar, hein, velho. Só que assim, será que eu vou ter material pra fazer tudo? É, não sei se eu vou ter material pra fazer as cabanas também, hein. Verdade. E agora, o que que é casa? O que que é cabana aqui? Peraí que agora me confundiu tudo. Ah, aqui... Ah, mano. Aqui é uma casa, aqui não é cabana. Ô, caramba. É uma, duas, três, quatro. Aqui é uma casa. Ah, mano, eu construí errado, velho. Tira fora aqui. Aqui é uma casa, mano. Uma casa simples aqui, ó. Mano, tá deixando construir, mano. Ah, devia ter colocado antes essa casa, ó. Agora, simplesmente, não tá deixando eu construir. Olha só. Caraca, velho. Caguei o negócio. Caguei. Vou ter que tirar esse aqui, ó. Pra poder construir. Meu Deus, mano. É pra hoje isso aqui, cara. É pra hoje. Aí, coloca aqui, ó, certinho. Aí. Deixa eu ver se agora vai. Aí, aqui eu consigo pôr, ó. É assim? Aí, assim ficou bom. Beleza. Coloca aqui de volta. Aí. Trazer mais pedra. Nossa, cara. É um vai e vem. Desgramento aqui pra pegar todos os materiais. Nossa, dá vontade de cortar o vídeo e falar assim, ó. Tá pronto. Trouxe tudo. Aí, boto umas pedrinhas aqui. Já coloco o que sobrou aqui. Beleza. Agora é tora. Tora aqui. Vamos completar isso aqui, ó. 34 toras. Vou colocar algumas. E... Acho que vai dar pra colocar a tora em tudo aqui, ó. Mas nessa parte aqui, né? E... Aí. Foi tora em tudo. Beleza. Agora tem que alterar aqui as paredes. Aqui faltou quantas pedras? Deixa eu ver. Ah, faltou duas. Vamos pegar no chão aqui rapidinho. Ó, pega uma aqui. Mais uma. Beleza. Completa aqui e põe a tora. Aí, foi. Sobrou... Não, não sobrou não. Faltou duas toras, ó. Beleza. Eu vou agora completar essa tora aqui. E aí, eu vou mudar a parede de tudo. O teto de tudo. Aí, a gente vem construindo. Aí, põe as toras que faltam aqui. Ah, verdade, né? Aqui, deixa eu ver. Ah, não. Aqui é a casa. Aqui no negócio de caça. Deixa eu ver. Ah, o de caça não dá pra alterar. Ah, então tá tranks. A gente só tem que alterar aqui as casas. Eu achei que a gente ia poder alterar aqui também as paredes do alojamento de caça. Mas não. Quando vier o alojamento de caça nível 2, ele já vem com a aparência alternada, né? A gente só vem aqui e atualiza. Nossa, vai ficar um pegado dentro do outro aqui, ó. Meu Deus, velho. Ficou um pegado dentro do outro. Olha isso. Será que vai ficar muito horrendo? Porque eu não tô afim de tirar isso aqui. Perder mais material. Era só eu colocar essa casa um pouquinho mais pra cá, ó. Aí dava. Nossa, só que eu vou ter que tirar uma renca de material daqui, velho. Ah, não. Tá muito bugado. Eu não vou conseguir viver com esse negócio bugado. Tira tudo. Ó, esse aqui é o máximo que dá pra eu colocar, ó. Mais que isso, não dá pra pôr. Beleza. Vamos ver aqui como é que a gente consegue ajeitar isso aqui. Ó, o máximo que dá aqui também é pra cá, ó. É o máximo é que é assim, ó. É, se ficar bugado aí não vai ter jeito, hein. Não vai ter jeito mesmo. Vai, completa aqui. Nossa, agora eu fiquei sem pedra, ó. Não volta todo o material, velho. Volta muito pouco. Deixa eu coletar essas pedras por aqui mesmo. Vai, rapidão. Se ficar bugado agora, pra desbugar, vou ter que destruir toda essa parte aqui, ó. Pra levar mais pra trás. Aí não vai ter jeito. Vamos ver. Eu acho que não vai bugar mais. Aí, ó. Beleza. Aí vai ver, bugou aqui, ó. Não, não é. Tá um pedacinho. Tá um pedacinho de nada, cara. Não, aqui dá pra tancar. Aqui eu aguento. Meu coração aguenta aqui. Vai, beleza. Deixa eu ver. Aqui vai o quê? Põe os gravetos que eu tenho aqui. Graveto. Vai toro, ó. E vou alterar as casas aqui pra eu não colocar material sem querer. Vamos alterar aqui primeiro tudinho, ó. Aí, beleza. Terminei a última aqui. Agora é só a gente preencher mesmo. Agora é só colocar os materiais. Vambora. Ó, já pega as toros aqui que eu joguei um monte de toro no chão. Eu tava muito pesado. Vou completar essas paredes e tudo aqui. Agora eu só vou trazer tora, tora, tora. Depois a gente pega a tábua. Martelinho já era. Graveto. Dez gravetos pra fazer o martelinho? Pô, meu sacanagem, hein? Ver se consigo pegar aqui rapidão. Aí, beleza. Fazer o martelinho aqui. Madeira. Aí, mais uma parede. Beleza. Acabou as toras. Vou pegar mais toras lá. Acho que eu tenho mais uma só. Deixa eu ver. Se tiver mais uma, eu coloco por aqui. Beleza. Ó, tá saindo. Devagarinho tá saindo aqui a nossa vila dos caçadores, cara. Vai ficar legal isso aqui. A hora que tiver tudo prontinho, vai ficar da hora. Vai ficar mais legal ainda quando eu fizer os enfeitos aqui no meio e tal. Vai ficar muito louco, cara. E, ó, já tá no finalzinho da primavera aqui. Já vai mudar de novo de estação. Se não tiver muita tora aqui, deixa eu ver. Ó, tem 48. Ainda tem bastante. E se não tivesse muita tora, eu ia pegar aqui só graveto e palha. Pra fazer as cabanas de caça. E depois a gente vinha aqui e pegava tora. Mas ainda tem bastante, ó. Vamos pegar tudo. Nossa, nem dá pra levar tudo, ó. Vou levar umas 40 só. Com 12 pedras aqui também. Guarda isso. Aí, agora eu consigo levar tudo, ó. Meu, isso aqui a hora que tiver tudo prontinho, vai colocar dinheiro na mesa, hein. Nossa, cara. Isso aqui vai colocar muito dinheiro na mesa. Vocês vão ver só. Vai dar muita grana. E põe mais aqui atrás. Aqui. Ó, rapidão, cara. É 4 tora cada paredinha dessa. Super rápido. Ah, é. Tem essa parte de cima aqui também pra alterar, ó. Pera aqui. Pera e já coloca. Aqui vai duas, ó. Ainda bem que eu lembrei. Aí. Coloca aqui. Deixa eu ver. A parte interna vai aqui em cima mais duas, né. Já coloca a parte de dentro também. Essa aqui, eu acho que eu não alterei aqui em cima também, ó. É, nenhuma alterei aqui em cima. Esqueci. Tá. Alter as duas aqui. Já põe e já coloca a parte interna aqui também. Beleza. Deixa eu ver. Essas duas casas já foram. Só falta essa aqui. Deixa eu ver. É uma, duas. E essa aqui, só falta uma casa. Beleza. Vamos lá. Coloca aqui. Aí, já acabou. Já altera essa parte de cima aqui também, ó. Dos dois lados. Só pegar a tora pra essa aqui e colocar a tora nas outras que faltam. Tá vendo? Essas aqui vai tora também, né. Vai uma em cada uma. Isso aqui vai ser rapidinho. A hora que só ficar os alojamentos aqui, ó. Terminar essas casas. Vai ser super rápido. E, ó. Já tá anoitecendo. A gente já vai passar pra próxima temporada. Só mais essa noite aqui já era. É muito rápido, cara. É agora, ó. Só tem uma tora aqui. Ou seja, só amanhã que eles vão produzir mais toras. Então, o que que eu vou fazer? Vamos levar tábua pra gente fazer lá o teto. Vamos levar também palha. Vamos levar os gravetos. Deixa eu pegar uma quantidade de palha aqui, ó. Pegar, deixa eu ver. Duzentas. É, pega duzentas porque aí não falta, né. Graveto, cadê? Ó, graveto tem um arranco, ó. Trezentos e pouco graveto. E já vamos levar algumas tábuas aqui pra gente fazer o teto das outras casinhas. Deixa eu ver. Dá pra levar trinta quilos? Aí dá pra levar até mais um pouquinho, ó. Quarenta e uma tábuas? Será que quarenta e uma dá lá pra completar todos os tegados? Ah, mano. Vou levar mais. Aí, ó. Vamos ver. Dá pra andar mais ou menos, ó. Lá. Ó, vamos pegar essa primeirinha aqui. Vamos colocar o tegadinho dela. Ah, vai tora no tegado também, ó. Vai uma. Bom, beleza. Amanhã já vai ter tora lá. A gente já vem aqui e já completa tudo que tá faltando tora. Coloca aqui, beleza. Aqui, vamos colocar os gravetos em tudo. Vai faltar as tora também. Que boa. Já completou. Aqui. Ó, vai graveto pra caramba, cara. É porque agora a gente já tem os caras aqui que coletam os gravetos, né? Mas se não, ó. Vai oito gravetos aqui por cada paredinha. Meu, você fica a maior cota coletando graveto. Parece que não, mas você fica a maior cota. Aqui por dentro é até mais fácil de construir, ó. Parte ali. Aqui na frente. Aí, beleza. Essa aqui só falta as toras agora. Essa próxima aqui, ó. Vamos colocar as tábuas. Nossa, tábua vai bastante, hein? Nossa, cara. Aqui já acabou minhas tábuas, né? Já. Tábua já era. É, eu acho que tábua lá vai faltar, hein? Eu acho que eu vou ter que acabar fazendo tábua. Então, vamos completar tudo aqui. Ó, aqui entra aqui dentro. Acho que é mais fácil aqui dentro. Vou bater em tudo aqui dentro. Nossa, super... Muito mais rápido aqui dentro. Olha isso. Você virou uma máquina de construção. Ok? Bora. Aqui. Aí. Boa. Cadê? Vamos passar pra próxima aqui. Aqui dentro também. Maquininha. É, agora eu vou ter que literalmente dormir. Vai ter jeito. Tem que dormir e rezar pra acordar e ter tora. Porque senão eu vou ter que ir lá, mano. Pegar mais tora. Voltar a pegar tora. Aqui já foi tudo. Beleza. Aqui é casa normal, né? Não tem recurso nenhum pra colocar. Só mais essa aqui. Ó, nosso graveto. Acabou o graveto. Ok, faltou graveto ainda pra última, hein? Graveto a gente tem sobrando lá, mas faltou ainda. Pensa só o tanto de graveto que a gente não usa. E essa casa aqui também, ó. Tem que colocar aqui também, ó. Tá faltando tábua e tora, ó. Nem lembrava. Bom. Vamos voltar lá. Eu vou dormir e a gente vai acordar já em outra estação. Ou seja, isso aqui vai virar o quê? Projeto Verão. É isso, ó. Isso aqui é o Projeto Verão. A Vila dos Caçadores, cara. Aí, ó. Chegamos no verão. Agora já dá pra gente colher aqui a nossa plantação e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai continuar a construção lá, porque a gente tem que deixar aquilo ali funcionando. Olha a nossa plantação aí, ó. Top, cara. Top demais. Mas só depois a gente vai coletar isso aí. Primeiro vamos terminar tudo aquilo lá. Ó, faltou graveto, né? Pra fazer a última lá. Pega, deixa eu ver. Pega umas 60 aqui, só pra garantir. Olha, a gente tem um monte ainda. Agora a gente precisa de Tora. Ó, Tora ainda não pegou nenhuma, porque acabou de começar o dia. Dá pra pegar as tábuas aqui, ó. Vamos pegar a tábua. Leva todas essas tábuas aqui, ó. Beleza. Vamos levar esses recursos lá. Qualquer coisa, a gente pega algumas Toras lá perto mesmo. Só pra adiantar. Passando o dia de hoje, a gente já vai ter Tora pra caramba ali. Mas até passar o dia de hoje, eu já coletei a Tora e a gente já terminou. Olha, mano, olhando aqui de longe como já tá legal, cara. Nossa, tá muito legal, pega isso aqui. Tá ficando muito top. E agora, verãozão, né, ó. O ruim do verão tem umas chuvas bravas também. Mas, ó, dá pra enxergar tudo aqui, ó. Ficou muito top. O sol agora clarinho, dá pra ver melhor. Bom. Coloca aqui assim. Ó, a Tora aqui tinha. Beleza, tábua. Cadê? É aqui, né, que faltou, né? Deixa eu completar essa aqui primeiro, peraí. Tô aqui em volta. Aqui em cima. No pegado. Põe aqui atrás, ó. Aqui. Já foi, né? Beleza, aqui só tá faltando as Toras agora. Beleza. Agora vamos colocar aqui, ó, as tábuas nos pegados. Aqui. Aqui atrás. Ó, já acabou a tábua. Nossa, faltou tábua também, velho. Vai faltar muito recurso. Como é que tá o nosso peso? 38. Tá. Vamos pegar aqui, ó, nossa machadinha. Vamos coletar um pouco de madeira. Peguei aqui 28 Toras. Eu vou dar prioridade aqui pras casas, porque qualquer coisa a gente vai lá na cidade. A gente coloca pra... A gente já seleciona ali, né, quais moradores a gente vai trazer pra cá. Ah, daí dá tempo aí dos meus moradores aqui da minha cidade fazer mais Tora. Então, já deixa eu colocar aqui, ó. Ah, é, mas vai faltar tábua do mesmo jeito, né? Bom, quer coisa a gente faz tábua também, né? Tábua é rapidinho de fazer. Vem aqui. Ah, coitado de mim. Peguei 28, não deu pra nada, velho, ó. Meu Deus, mano. Mal completou essa casinha aqui. Eu não consigo selecionar ali em cima. Deixa eu ver aí. Ainda falta aqui na frente, ó. Aí, ó, faltou duas. Nossa, eu vou ter que pegar muita madeira ainda. Meu Deus do céu, velho. Saca, eu vou ter que ir pra outra região, então, que eu arranquei tudo ali, ó. Eu vou lá pra trás, ó. Aqui do outro lado, ó. Vamos cortar pra cá. Ó, peguei mais um restinho lá do outro lado. Vamos preencher essa aqui. Agora as tábuas eu vou ter que fazer mesmo, não tem jeito. A parte aqui de dentro, ó. E essa parte aqui. Lá eu já fiz também, né? É, só as tábuas que eu vou ter que fazer mesmo. Aqui tudo, aqui vai ser rápido, ó. Porque vai quanto aqui? Vai uma? Ó lá. Vai uma só pra fazer, ó. Aqui é extremamente rápido. Terminar essa aqui. Já comecei, né? Aqui, ó. Aqui é rapidinho. O que vai demorar mesmo é as casas. Porque, além de ir mais história, eu vou ter que fazer tábua, né? Mas dá pra fazer, ó. Já tá passando... Já tá o quê? Tá no quase final da manhã já. Então, provavelmente, já tem o material lá. Tô dando até uma espiada lá. Vamos ver se já saiu alguma coisa. Ó, sabe o tanto de lenha que eu tô? 341. Ó, já tem 30 toras aqui, ó. Só que tábua tem 8. Nossa, tem bem pouca tábua, hein? Bom, pega essas toras tudo aqui. Vamos levar lá. O que der pra gente completar, a gente completa. Depois a gente só faz a tábua, que é rapidão. Deixa eu ver onde que eu tenho que completar a tora aqui. Eu acho que é nos tetos também, né? Ó, no teto aqui, ó. Vai uma. Aí, aqui... Ah, é verdade. A gente já colocou tábua, pô. Acho que é um ou outro aqui que tá faltando tábua, né? Ó, que nem aqui tá faltando tábua. Deixa eu ver aqui também, ó. Tá faltando uma tábua. Agora nas outras ali, será que a gente já completou as outras? Nossa, pior que eu não lembro. Deixa eu ver. Tanta coisa que eu já coloquei. Ah, aqui não tem tábua. Aqui tá faltando tábua também. Aqui eu acho que tá completo, ó. Aí, ó. Fica completinho. Beleza. É só colocar a tora. Pelo menos, ó. É menos material ainda do que a gente vai ter que fazer, ó. Aí, ó. Maravilha, cara. Aqui eu acho que também tá completo. Ah, aqui tá faltando só tábua aqui atrás, ó. É, aqui atrás tá faltando. Já completo isso aqui. Beleza. Agora a gente já faz as casinhas aqui. Acho que sobrou material suficiente. Aqui, ó. Isso faz tudo por dentro, né? Vai. Volta. E o teto. Boa. Mais uma aqui, ó. Concluída. Top. Beleza. Vamos concluir. Deixa eu ver. Essa aqui agora. Eu acho que eu tenho material aqui que dá pra concluir ela, deixa eu ver. Tenho sete, deixa eu ver. Uma tora cada pedacinho. Essa aqui já vai concluir também. Aqui. Aí, ó. Mais uma concluída. Beleza. Nossa, tá acabando, cara. Finalmente. Meu Deus, que saga, velho. Construí tudo isso aqui. Deixa eu ver. Põe aqui e acabou a tora. Tá, agora a gente precisa, deixa eu ver. Colocar tábua ali e tábua aqui. Ali também. Nossa, tábua vai bastante. A hora pra completar essa aqui tá fácil. Deixa eu completar essa aqui primeiro. Aí a gente só vai ali, faz algumas tábuas e já era. Vou pegar, deixa eu ver. Vou pegar a madeira lá do outro lado, lá. Aí já vamos começar completando aqui, ó. Lojamento de caça. Só bora. Volta só esse aqui e o outro aqui do lado. Ó, eu peguei tora pra caramba. Aqui eu consigo completar de boa. E sobrar, eu não sei quantas tábuas faz por tora, eu não lembro. Ó, mais uma aqui concluída. Beleza. Agora só falta essa aqui. Nossa, essa casa aqui ficou muito colada, ó. Ixi. Ficou muito, muito, muito colada. Agora já foi. Eu não vou mentir, não tá do meu agrado, não. Quem sabe? Mais pra frente a gente pode alterar, né? Eu posso mudar. Tendo bastante material, é só duas casinhas aqui, ó. Que a gente desmonta e altera isso aí. É rapidão. Pra aqui dentro que é mais fácil. Importante é isso aqui realmente funcionar. A hora que eu tiver cagando material aqui, aí eu vou fazer um monte. Cadê? Faz outro martelinho. A hora que eu tiver com muito material aqui mesmo, aí vocês me seguram. Vocês vão ver o tanto que eu vou construir, cara. O negócio é você fazer pra conseguir acumular recurso. Acumulou recurso, já era. Aí você vem aqui e arrebenta. Ó, agora eu só preciso fazer as tábuas e já era. Bom, vamos lá. Vou fazer as tábuas ali rapidinho. Então, né? Tá todo mundo trabalhando aqui. Será que eu consigo fazer a tábua com ela trabalhando? Liberar estação? Não, deixa de modo... Não, não. Cadê? Tem que liberar estação. É só apertar E? Ah, apertei E e ela sai, ó. Ah, boa. Aí, ó. Beleza. Tábua. Nossa. Só pra eu fazer seis? Sobrou quantas toras? Nossa, mano. É possível. Só tava com uma tora, é isso? Ah, uma tora faz duas tábuas. Beleza. Bom, vou pegar mais toras aqui então. Com certeza já tem mais tora aqui. Ó, já tem 17 toras aqui, ó. Pega tudo. Beleza. Vamos transformar tudo em tábua. Aí eu falei pra ela liberar aqui, ó. Mas ela liberou mesmo, né? Ela foi embora, cara. Não quer saber mais de trabalhar, não. Mas eu peguei aqui, ó. 17 toras e tá me dando 17 tábuas. Ou ele vai fazer 17 tábuas, cada uma 2. Eu acho que é isso, né? Aí foi. Deixa eu ver. Ó. 40... Ah, isso mesmo. Deu 34 tábuas. Beleza. Ó, o que que tá faltando aqui que tão falando? Extração, galpão de madeira. Ah, acabou os machados, ó. Beleza. Deixa eu fazer mais machado aqui, porque senão eles não vão coletar mais madeira. Aí, pega aqui um monte de graveto. Pega todos os gravetos aqui, todas as pedras. Beleza. Faz aqui um monte de machado. Coloca tudo aqui dentro. Ó, fiz 25 logo de cara. Só que eu acho que eu tinha que fazer picareta também. Deixa eu ver. Picareta... Ah, picareta vai tora. Pega uma aqui. Será que tem uma tora aqui? Nossa, eu usei todas as toras. Não sobrou nada. Tem mais tábuas aqui, ó. Pega tudo. Bom, depois eu volto aqui e coloco a picareta. Eu acho que precisa fazer uma picareta logo, logo. Aí, agora é a hora dos finalmentes dessa vila. Vamos colocar aqui, ó. As tauba. Bora. Tem tauba aqui. Nossa, vai tauba pra cacete, velho. Vai 12. Nossa, ainda bem que a maioria aqui eu já coloquei, né? Cara. Tábua ali é um negócio que realmente você tem que deixar fazendo ali e vai acumulando. Porque a hora que você precisar, meu amigo, o negócio vai embora. Será que vai dar aqui certinho? Ai, fala que dá. Vai. Aqui falta quantas? Ai. Foi? Concluiu. Tudo pronto? Deixa eu ver. Parte de dentro. Tudo concluído. Deixa eu ver. Essa aqui não falta mais nada? Deixa eu ver. Tá tudo aqui. Tudo certo. Essa outra aqui também. Deixa eu ver. Aí! Nossa, a vila aqui, ó. Tá pronta, cara. Aleluia, né? Só preciso fazer, deixa eu ver. Eu acho que uma estradinha aqui, ó. Pega aqui o caminho. Fazer uma estradica aqui em volta de tudo, ó. Faz aqui assim até aqui mais ou menos. Aí daqui a gente vira assim. Uma curvinha. Tem aqui onde eles passam, né? Faz aqui até o final. Aí, beleza. Aqui eu queria fazer um negócio no meio aqui e tal também. Eu não sei se eu limpo toda essa área. De todo esse mato. Precisa de um caminho pra ligar lá aqui, né, ó. Um caminho ligando aqui assim, ó. Pega aqui a estrada. Vou fazer, deixa eu ver. Aqui tá a entrada. Eu vou fazer a vila aqui mesmo. Indo por aqui. Tem que ir assim mais ou menos. É, aqui não tem jeito. Eu vou ter que ligar aqui, ó. Ligar assim. Fazer tipo uma pracinha mesmo. Pega daqui. Pega até daqui do lado aqui, ó. Pra dar um espaço. Puxa pra cá. Aí, deixa assim, ó. Depois aqui no meio eu vou fazer um negocinho legal, tá? Aí aqui, deixa eu ver. É, aqui eu acho que eu vou deixar só com uma só. Ou deixo com duas pra ficar o padrão de lá. Pega aqui a estrada. Põe aqui assim mais ou menos, ó. Vamos deixar um pouquinho mais largo só pra ficar meio que o padrão lá da nossa. Aí, boa. Nossa, realmente fica melhor assim, ó. Deixando mais espaçoso, ó. Aqui mesmo, eu acho que dá pra gente colocar mais um aqui, ó. Deixa eu dar aqui. Pra cá. Assim, ó. Aí. Um pouquinho melhor. Ficou um mato aqui no meio, ó. Aí, pega aqui. E aqui e puxa pra cá. Vamos tirar tudo esse matinho. Aí, ó. Tá bom. Ficou um jardizinho ali, ó. Depois que qualquer coisa a gente remove, a gente vai remodelando aqui. Bom, a vila dos caçadores está feita. Tá aqui, ó, tudo. Agora a gente tem que colocar isso aqui pra funcionar. Pra colocar pra funcionar, a gente precisa recrutar aqui, ó. Mais quatro pessoas. Então, bora. Eu vou na vilinha aqui, a mais próxima que a gente tem, que é aqui do lado. E torcer pra que lá tenha quatro pessoas, né? Senão, a gente vai ter que ir lá em Piastovia. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Ó, o sol já tá se pondo. A gente já tá chegando aqui, ó. Na primeira noite do verão. Nossa, dessa vez tem bastante gente aqui, ó. Ainda bem, ó. Vamos ver. Ó, esse aqui tem três em caça. Já vambora. Vem comigo. É o quê? Primeiro eu gostaria de entender se você é uma boa pessoa também. Siga trabalhando na sua reputação. Reputação necessária. 1.200. Eu não posso mais recrutar ninguém. É isso mesmo, gente? Não. Não é possível. Pera aí, deixa eu ver outro aqui. Deixa eu fazer um teste. Ou será que é porque você acha o bonzão? Nossa, todo mundo aqui é ruim. Qualquer um, vai. Deixa eu ver. Nossa, mano. Eu só consigo recrutar agora se eu aumentar a minha reputação, cara. Eu não acredito que eu tive aquele trabalho todo danado e eu não posso recrutar mais ninguém. Gente, como que eu vou fazer agora pra aumentar a minha reputação? Ó, minha reputação de dinastia tá 1.081. Eu acho que eu vou ter que fazer missão, né? Vou ter que literalmente vir aqui, ó, no nosso diarinho e fazer aqui essas missões, ó. Vou ter que pegar várias missões lá nas cidades. Nossa, velho. Bom, mas é aquela também. 1.200 é tipo assim, umas duas missões que a gente faça lá. A gente já consegue a reputação necessária pra recrutar mais pessoas. Cara, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque me deu um desafio aqui o jogo, né? O jogo me impôs agora um novo desafio que é aumentar a minha reputação. Porque até então eu não aumentava a minha reputação, eu não fazia nada aqui no jogo. Eu só tava realmente construindo ali e evoluindo a nossa cidade. E agora eu tenho que aumentar a minha reputação pra poder continuar evoluindo a minha cidade. E tem missão aqui nessa vila também, ó, pra gente pegar, viu? Deixa eu ver, dá pra ver de assim, ó? Ó, esse maluquinho aqui, ó. Ele tem uma missão pra gente. Eu vou ter que pegar essa missão. Ó, eu posso te ajudar com alguma coisa? Ó, basicamente ele falou que ele tem uma faca aqui, que ele adora essa faca. E ele precisa afiar essa faca aí e pedir o seu posse lá afiar pra ele. Vou falar aqui, ó, que eu gosto, que eu vou, beleza? Beleza, voltarei com a sua faca afiada. Ó lá, nova missão. Não perca o fio. Isso aqui vai me dar quanto, cara? Deixa eu dar uma mogada. Não perca o fio. Ó, reputação com a dinastia. 121 pontos de dinastia só com essa missão. Eu tô com 1.080, só completando essa missão aqui, ó, a gente já vai conseguir a quantidade necessária pra colocar lá a nossa cidade funcionando. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. No próximo vídeo a gente vai fazer essa e outras missões pra aumentar a nossa reputação. Porque logo, logo, eu já vou fazer outra vilinha ali, tá? Não acabou. Tem uma outra vila que tá em mente aqui, que eu vou construir, pra gente colocar mais coisa ainda lá pra ser produzida. Então, eu vou voltar pra base aqui agora, ó, vou dormir. E num próximo vídeo a gente faz essas missões aqui. E a gente vai aumentar a nossa população lá muito. E a gente vai conseguir muito dinheiro com a nossa vila de caçadores. Vai ser, literalmente, dinheiro na mesa. E agora são quatro cabanas coletando carne pra gente. Aliás, vão ser três, né? Porque uma eu vou deixar só coletando pena. Só que ainda tem a outra cabana lá, que por enquanto eu não vou desmontar, que tá na nossa vila principal lá de início, que a gente começou tudo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa saga aqui, dessa construção, dessa nossa vila dos caçadores. No próximo vídeo a gente põe ela de vez pra funcionar, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, ativa todas as notificações e fica ligado aí pra não perder o próximo vídeo dessa continuação aqui, ó, dessa série que tá top demais. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!